Oi meninas, tudo bem? Adivinha do que é o vídeo hoje? Vídeo de Enê, claro, porque vocês amam, vocês estavam me cobrando muito, então bora lá pra mais uma aplicação de Enê Gente, eu tô recebendo muitos, muitos, muitos comentários no canal sobre Enê Então eu vim aqui hoje conversar com vocês pra gente tomar uma decisão aqui no canal Vocês vão me ajudar nessa decisão, o que acontece? Eu passo o Enê duas vezes na semana E eu percebo que muitas de vocês que estão principalmente começando com Enê Eu tô secando o cabelo pra gente, que eu vou aplicar agora Muitas de vocês que estão começando com Enê, vocês querem já ver o resultado rápido Só que como a gente sempre fala nos vídeos, gente, o Enê é um alisamento progressivo Então dependendo da fibra do seu cabelo, do seu fio, ele vai alisar mais rápido ou mais devagar No meu caso, como vocês podem ver, ó, meu cabelo é bem encaixadinho, ó Até que os caixinhos dele já soltaram bastante, mas ele é um cabelo bem encaixado Então o meu cabelo ele não vai alisar assim, ó Cinco aplicações e meu cabelo vai tá lindo perfeito Com certeza, eu tenho quase certeza, gente Que o meu cabelo se brincar vai alisar lá pra décima quinta ou mais Nem sei, mas eu acho isso, a gente ainda tá na quarta Então, tipo assim, vocês vão decidir agora aqui nos comentários Vocês querem que eu coloque vídeo no canal sobre Enê duas vezes na semana Porque a gente tá tendo vídeo de segunda a sexta Então vocês querem que dois dias da semana seja vídeo de Enê Das minhas aplicações, hidratações e tudo mais Ou vocês querem uma só mesmo assim, tipo assim, eu coloco um vídeo por semana Tipo que nem, essa semana nós estamos na quarta, semana que vem é a quinta e tal Ou se vocês querem duas vezes na semana Vocês me falem aqui nos comentários o que vocês querem Que daí, se vocês decidirem que querem dois vídeos na semana de Enê Eu venho trazer dois vídeos na semana de Enê Mas lembrando que é progressivo, então vai demorar um pouco, tá bom? Mas eu espero que vocês continuem me acompanhando e me ajudando nos comentários, tá bom? Então, bora lá começar essa aplicação de hoje Bom gente, lembrando que se você gosta de vídeos de cabelo e de Enê Já dá um like aqui no canal, já se inscreve se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo E o YouTube, gente, agora está com mais uma frescura E a frescura da vez é Se a pessoa não dá like no vídeo, a pessoa não recebe notificações sobre os próximos vídeos Pelo menos é isso que está rolando por aí Então, eu já peço pra você, por favor, se você é inscrito no canal Se você gosta de mim, gosta dos vídeos Já dá um like pra você receber atualizações dos próximos vídeos, tá bom? Então, bora lá Eu vou usar a técnica do cabelo úmido, tá bom? Eu vou explicar pra vocês por quê Eu gostei tanto dessa, da técnica do cabelo úmido Quanto do cabelo seco, sabe? Já seco, escovado e pranchado Só que teve uma leitora, uma seguidora Não sei como eu chamo vocês Não sei ainda, a gente me ajuda Que falou nos comentários pra mim Que não é legal essa técnica do cabelo seco E já pranchado e escovado Por quê? Porque já vai ter reparado de ponta que a gente passa E o protetor térmico E isso vai impedir do Enê entrar mais profundamente E aí eu fiquei analisando assim Eu falei, puxa, pior que é verdade Eu acho que essa técnica mesmo do cabelo lavado Limpo, só com shampoo Realmente, talvez o Enê penetre melhor Então, eu vou continuar com essa técnica do cabelo molhado Se você tem outra técnica que você acha também que é muito boa Pra alisar o cabelo Você deixa aqui nos comentários também Que eu quero saber E aí eu posso estar testando no próximo vídeo Pra vocês verem, tá bom? Então, bora começar O Enê que eu vou usar é o Rená Tá? O preto azulado Que eu já tô usando Tô gostando bastante dele Talvez eu use o Pelúcia também Pra vocês verem se tem alguma diferença Tá? Mas eu já usei o Pelúcia há muitos anos Eu também gostava Então, por isso que agora eu resolvi testar esse Mas se vocês quiserem que eu teste o Pelúcia Ou eu teste um outro Vocês me falam que eu posso estar testando, tá? Eu queria mesmo era usar o Enê da Amazônia Que era o que eu usava Mas ele é muito difícil de achar, gente Aqui onde eu moro não tem Só em outro bairro E pela internet o frete é absurdo Então não compensa comprar, né? Pela internet Então a gente vai continuar usando esse Bom, o que que eu fiz? Eu lavei meu cabelo duas vezes com esse shampoo aqui, ó Ui! Esse shampoo aqui que é o Suave, tá? Ele tem um pH bem baixinho E eu tô gostando bastante dele Porque ele limpa bem, ó O cabelo faz aquele barulho assim De tzitz Sabe de cabelo limpo? Então Eu lavei duas vezes com ele E agora eu vou aplicar o Enê normalmente, tá bom? Vou gravar um pouquinho pra vocês verem Mas não tem segredo Depois eu venho Vou colocar a minha sacolinha na cabeça Depois eu coloco uma touca pra aquecer bem Vou deixar ela agir por uma hora Vou lavar E ver aqui mostrar a nutrição Que eu vou fazer pra vocês Porque hoje a gente vai fazer uma nutrição no cabelo, tá bom? Então Daqui a pouco eu volto Hoje eu vou ter que botar a sacola na mão Porque eu não sei onde eu botei minha luva Tô doida Não sei onde eu coloquei Vamos começar, né? Gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês Que eu esqueci de falar Eu Quando o cabelo tá assim Lavado com shampoo No meu caso Meu cabelo não se esbrilha É bem enrolado Então se eu ficar tentando ali Puxar com o pente Cara, não dá Então Eu tô fazendo essa técnica Que eu não sei se já existe Se já existe Vocês me falem aqui Que eu Ao vez de eu passar com o pente Eu passo com escova De fazer escova de cabelo Pera aí que eu vou mostrar Ó, gente Eu uso essa escova aqui Que é uma escova Minha antiga Que eu nem uso mais E aí eu tô E ela tem as cerdas Bem durinhas, tá vendo? Ó, é bem durinha mesmo E aí eu tô usando ela Pra passar em dentro do meu cabelo Por quê? Como essas cerdas São bem durinhas Ela consegue puxar bem A raiz do meu cabelo Então eu passo bem assim Na raiz do meu cabelo Estico até a ponta Depois eu passo por baixo Estico, estico Uma cinco vezes E puxo tudo pra trás E deixo bem alinhado E eu já tô fazendo isso Já tem um tempo E eu vi que realmente É muito bom Assim como o pente fino Ó Tá vendo? Que ele é bem fininho E ele é bem durinho Então na real O que que tem que ser? Tem que ser algo bem fino Assim as cerdas E bem durinho Pra conseguir puxar bem Tá? Então eu tô usando A escova Pra alinhar meu cabelo Tá? É só uma dica Então agora eu vou deixar Isso aqui uma hora Ó Já tô com a sacolinha Já tô com a toca Tá bem quentinha A minha cabeça Eu vou deixar isso aqui Por uma hora E assim que eu lavar Eu venho mostrar pra vocês Antes de fazer a hidratação Pra gente ver Se os cachos soltou Mais um pouco Ou não E aí eu venho mostrar pra vocês A nutrição que eu vou fazer hoje Tá bom? Já volto Bom galera Agora eu vim trazer O resultado Da quarta aplicação de Enem Pra vocês Então Eu tô com o cabelo aqui Já lavado Já hidratado Tudo bonitinho E uma coisa muito nítida Que eu já percebi Nessa quarta aplicação É o volume Gente Não tem mais volume O meu cabelo já tá assim E se vocês perceberem bem Olha lá o primeiro vídeo Olha esse Olha como o cacho Já tá bem fechadinho Ó O cacho já tá se desfazendo muito Ó As pontas já são lisas Porque vocês sabem Que eu já tinha Enem nas pontas Então não se assustem No último vídeo Eu recebi um comentário De uma menina falando Nossa Mas suas pontas Estão muito finas Não é gente É que essa ponta aqui Ó Já tem Enem Que não sai Porque eu não corto Então o Enem tá aqui Ó Então isso aqui Ó Tudo isso aqui Já é liso Tá Até quando eu tô com o cabelo seco Natural Ele sempre fica Essas pontas lisas aqui Porque o Enem aqui Já pegou há anos Mas eu não quero cortar Por enquanto Só quando o Enem Pegar no cabelo inteiro Aí sim Eu vou tirar essas pontas Mas por enquanto Não vou tirar não Porque até porque Eu sempre tô com o cabelo escovado Então não é algo que me incomode Tá Então é isso Então Fator volume Gente Esse barulho é chuva Tá Olha isso Então vamos lá Fator volume Zero O cabelo já tá sem volume O que eu gostei bastante Gente Vai vir uma chuva braba Vocês não tem noção Fator volume Já tá zero É É Questão também de Eu sinto que os cachos Já murcharam muito Então eu acho que Daqui a umas próximas aplicações A gente vai ter um resultado Bem legal Vou virar de costas Pra vocês verem um pouco Como que tá Ó Espero que esteja dando pra ver E uma coisa que eu percebi Conforme ele tá alisando O cabelo tá ficando maior Tipo O meu cabelo agora Ele já tá Segurando Ele já tá quase Abaixo do meu peito Então ele tá bem grande E é isso Agora eu vou mostrar pra vocês A nutrição Hidratação Reconstrução Tudo que eu fiz hoje Porque hoje eu usei um creme Que ele é praticamente multifuncional Ele serve pra qualquer etapa Do cronograma capilar Então eu vou mostrar pra vocês Agora Bom gente O creme que eu que tô falando É esse aqui Que é o Diary A linha Diary Da Alun Cosmético Lembra que eu recebi Mostrei pra vocês No videozinho de recebido Se você não viu Eu vou deixar linkado Ó Veio o shampoo Que é esse aqui Ele é hidratação e brilho Eles são a base de bambu E eles tem vários outros componentes Que eu vou fazer uma resenha Separada desse produto Porque eu tô testando E já tô amando Mas eu quero vir fazer Mais uma resenha Bem detalhada pra vocês Tá E essa aqui é a máscara de hidratação Gente O cheiro dessa linha É incrível Tá Mas eu vou fazer a resenha Falando dos componentes Tudo bonitinho E mostrando cada um pra vocês Tá bom Então é isso Se você gostou desse vídeo Dá o like Se inscreva no canal E lembra do que eu falei Me falem se vocês querem vídeos Duas vezes por semana de ENE Ou um só Tá bom Tá bom Espero vocês no vídeo de amanhã Beijos Tchau